Eu descobri que eu, quanto mais me esforçasse, maior seria a minha recompensa e maior reconhecimento. Isso foi quase como uma equação na minha vida, sabe? Então eu passei a ser o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos, o que mais treinava, o que mais me dedicava, o que mais buscava novos conhecimentos, mas também colocando em prática, o que mais me comprometia, o que mais buscava clareza sobre o que tinha que ser feito. E me preparava mentalmente para fazer. E mais do que isso, o que mais, na minha percepção, se conectava emocionalmente com aquilo que eu tinha que fazer.